Já imaginou faturar de 10 a 15 mil reais por mês fazendo rifas de celulares, carros e motos na internet? Acesse nosso curso gratuito www.rifando.net Cara, posso falar? Por falar em double biceps, cadê o Xandão? Cadê o Xandão? Xandão. Xandão? Ele tá treinando ainda ou já parou? O Xandão continua treinando tudo. Agora quem tá indo muito no CT é o delegado da Cunha, que é nosso aluno. É, não, mas ele veio aqui. O Gabriel veio tirar ele falando que você tá tomando bomba e tal tudo, por isso você tá desse tamanho. Eu desafio o Gabriel, o Gabriel você tá desafiado, a vir no nosso centro de treinamento fazer um treino com a gente. Porque o delegado da Cunha aguenta. Vamos ver se você aguenta também. Tá convidado a fazer um treino com a gente. Aí você vai ver se é bomba ou não. Caralho, aí. Já imaginou faturar de 10 a 15 mil reais por mês fazendo rifas de celulares, carros e motos na internet? Acesse nosso curso gratuito www.rifando.net.